Música Fala galera, beleza? Aqui é o Spectro Bom galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais uma gameplay de Skywars E antes de eu ir para as partidas, eu vou estar aqui dando uma dica para vocês De como ter, entre aspas, um pingue bom aqui no Hypixel, beleza? Muita gente está comentando aí nos meus vídeos Ah Spectro, como é que você tem um pingue bom no Hypixel, sendo que você é BR e tal Só que na verdade meu pingue no Hypixel não é bom Eu tenho em torno de 190 a 180ms Então eu vou estar mostrando aqui galera, para vocês, uma configuração no Minecraft Que meio que vai tirar esse lag da sua visão, para você conseguir jogar mais liso, beleza? E mano, com certeza, quando o Biscoito e a iHacket entrar nesse vídeo, eles vão falar Ah, o Spectro vai falar do Dynamic Fove Sim galera, essa configuração é basicamente o Dynamic Fove, beleza? Eu deixei ele desligado aqui agorinha mesmo E basicamente o que ele faz, tipo, quando você sprinta ou toma speed Ou, sei lá, alguém te taca slones O seu falve não vai mudar, vai sempre ficar o mesmo Que no caso agora está 90, beleza? E cara, isso vai deixar, tipo, na sua visão muito mais liso Quando você comba o cara, quando você taca varinha, essas coisas Pelo menos para mim ajudou Eu vou estar deixando aí uns clipes de eu jogando, acho que foi umas 3 seasons atrás Que eu peguei 2.500 de rating em um dia Que foi no último dia da season E mano, você é louco, estava acabando com os palcos Que estava me chamando muito de hack Quase que eu consegui pegar master ainda Acho que eu peguei e foi hashtag 15 Quase que eu peguei e foi E galera, como vocês viram no meu último vídeo Eu não tava usando essa configuração Mas tem um mod que ele faz Tipo, a mesma função, só que você pode configurar Que é o Vanilla Enchancement Eu já fiz um vídeo liberando todos os meus mods Mas eu vou tá aqui explicando mais esse mod Beleza? Eu vou tá deixando ele separado Aí na descrição, se você quiser baixar só ele, beleza? Bom, e com essa configuração aqui no chat Você vai abrir ele, né? E já vai ter essas duas configurações aqui, né? De cara Que eu deixei 0.3 aqui E aqui eu deixei normal Que é o que tava no meu último vídeo Se você quiser ver, galera, como é que ficou É só você assistir o meu último vídeo, beleza? Vai tá um card aqui em cima Passa lá que o vídeo tá, mano Tá muito costela, velho, na moral E cara, tô torcendo pra ajudar vocês aí, né? Porque, mano, isso aqui, cara, me ajudou Demais, mano, demais mesmo E, bom, é isso aí Espero que vocês gostem das partidas, vamos lá Ok, galera Entrei aqui na primeira partidinha, vamos lá então Bora lá, Remini, dropa aí a espidona Só vai, fi Cadê a espid? Thank you Você pegou alguma armadura aí? Tinha armadura, só que eu não peguei Ah, então eu vou pegar aqui Eu acho que tinha, não tenho certeza É, eu peguei, tinha Pegou, nice Deixa a minha lavinha aqui Deixa um cara em mim Tem um peitoral aqui pra você Tem um cara ruxando atrás aqui em mim também Pode parar É, são dois É Deixa eu chegar aí Beleza É, eles pegaram o baú Eu vou matar esse daqui por enquanto É, os dois vão show em mim Vixe Não sei se eu tranco não O cara caiu em trap Calma, calma, calma Tô indo aí Tô vendo eles Cheguei, de novo Boa, matamos um Boa, nice, nice, nice Ó, pega aqui, espetoral Tem calça aí Calça, calça Tudo aí Valeu Nice Nossa, banha a farta por de novo aí Tô muito OP agora Ai Ai, que isso? Ferrou, tô sem vida Boa Nossa, matamos GG Tinha que entrar aqui na espada de ferro Smite KB1 Que isso? Chegou mais um? Calma, calma Cori, corre, corre, corre Cori, corre, não Matei Nice GG Calma Eu tinha uma espada de sharp e outra de smite KB1 Só vai Ai, droga, o cara pegou aqui, ó Nossa Vai, vai, vai O cara sobreviveu ainda Tá com meio cora Matei Um e uma de sharp Ok Beleza, galera Vai começar mais uma partidinha Vamos lá, então Você dropa aqui nisso aqui de baixo, Henry? Dropa Ok Bora Ahm Ok Partiu meio Hum É Tô bem fraco Really? Uhum Vou rushar aí com você Tá Nossa, peguei um fire aqui, Henry Peguei, cheguei Peguei, peguei Nice Pega o máximo de baú que der Aham Tem um peitoral de... De... De ar aqui pra você Se você quiser Pode crer E um cara aí no meio Mano, eu tenho basicamente um fire pra você O cara pegou fire no baú também Tô tritando com o cara aqui Cuidado, atrás, atrás, atrás Nossa Ele vai me focar, velho O outro tá correndo enquanto isso Matei Vou matar aqui o coisinha aqui Beleza Matei Chegou mais um time aqui no meio Matei mais um Vem cá, cada um pega uma aqui O cara se jogou no void, velho Tô vendo, tô vendo, tô vendo Nossa, velho Cuidado, tá chegando mais dois Vixi Eu morri, eu morri Beleza O cara ritou muito de longe Nossa Chegou mais dois aí Matei um Nossa, é sua Nossa Só vai Matei Boa Ué O outro lá fugiu Ah, aqui Tem oito Pra cá? Não Achei, achei, achei Pra Norte Quero ser armadura a essa altura do jogo É Cagada Mano, o que esse cara tá fazendo, velho Cuidado Nossa, não caí, mano Como assim? Foi A Red Rocket bugada É, tá bugada Nossa, meu inventário tá um lixo, velho Achei, achei Tá pra Norte Norte Norte, Norte, Norte É, tá indo pro meio Ah, tô vendo ele Bora Nossa, ele veio, velho É, no vizinho Só vai GG Ok, galera Já entrou na outra partida Vamos lá, então Bora lá, hein Pro Pac Speedona já Ok Topei Topei Thank you Tudo só assim É, só vim com armadura de couro Mano, peguei dois packs de bolinha aqui no meio, velho OP, OP Só vai Deixa eu pegar um baú Quer ajuda? Quer ajuda? Não, não Tá de boa Matei É, esse cara era fake Boa Boa Ahn Tem que me esparar com o Sharp aqui de ferro Mais dois Tô chegando no cara, arranque de player No problem Bora focar ele Nossa, um Cora ele tá O cara roubou minha kill, velho Ah, o cara se jogou no Void Ok Nossa, tô com um Cora, velho Preciso de ajuda Nossa, quase que eu morri Nice Matei Caraca Cadê os últimos? Ah, achei Tem... Isso Tem dois aqui Vixi Tô um pouquinho forte Tô muito fraco, velho Me... Se você matar um, é GG Só vai Só pra ficar atento GG matou Nice Agora é só combar isso aqui Jeff Aqui, achei, achei, achei 60-0 60-0 É, free kill, GG Só vai Ah, é trap GG Beleza, galera Já entrou mais uma partida Vamos lá então Caímos aqui no mapa memorial Esse mapa eles refizeram um tempo Tá bem da hora aqui de jogar Faz um tempo já que eles refizeram Mas, é Só caí nele agora Tá melhor que antes Isso que importa Sim, cara Isso que importa, mano Vai pegar os quatro do meio? Yup Pode Porque eu tenho uma espada de ferro Fui sharp Agora sim Deu GG What? Ok Ah, tomei dois topo, cara Pro void Meu olho tá começando a desfocar Holy shit Vixi É sua Confio Nossa Ok Agora só tem um Ah, achei já Ele tá de shift na ilha Achei, achei Boa Deixa eu ver se é trap Alguma coisa do tipo É, ele tampou tudo Não dá pra saber Já GG Ok, galera Entrou meu outro mapa Caímos aqui no mapa Aegis Vamos lá então, véi Esse mapa aqui vai ser insano, tio Dropei Nem precisa de ponte esse mapa Só vai É Tomar minha speed O maluco tá ruxando do outro lado, véi Tem cara aqui no meio já, mano É, eu tô bem fraco Nossa, só peguei calça aqui no meio, véi Que isso? Mano, eu tô muito fraco Eu não tenho nem peitoral Pega aqui, pega aqui, pega aqui Valeu, valeu Nice Só mata esses caras que a gente Nossa, eu roubei aqui ainda, véi Do cara, tio Boa Eu tô mais para com o sharp aqui Ai, tem um time aqui Nossa, os caras também estão a pé Caraca, ferrou Matei um Matei outro Nice Tá chegando muito cara, véi Matei mais um Matei um aqui também Tô com seis kills, e você? Matei um, gente Cinco agora Nice Tem um cara aqui no meio, deixa eu pegar ele Pode crer Essa partida vai dar kill, hein Matei Nossa, já tô muito forte, véi Nice Você deve tá com umas oito, nove kills Não, eu tô com seis Pega uma aqui que eu pego o outro, ó Tá vendo? Beleza Matei um, agora você mata esse Ixi, eu tô aqui uma bolinha zoando e eu matei ainda GG Foi mal Relaxa GG Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Quer falar alguma coisa, Remini? Deixa o like aí, galera É isso aí, galera Deixa o like se você gostou do vídeo E até a próxima Não esquece de passar no canal aqui do iRemini O canal dele é mó topper E é isso aí, véi Não esquece de passar no canal aqui do iRemini E aí E aí E aí